Mãe sente cheiro podre em sua bebê e chora ao descobrir o verdadeiro motivo. A gente vai contar essa história pra você pra lá de assustadora, mas que serve de alerta pra muitos pais. E garanto que muita gente que tá assistindo esse vídeo já aconteceu também com você. Antes um recado rápido pra quem ainda não é inscrito aqui no canal. Para fazer isso é rápido e fácil, é só clicar no botão vermelho da inscrição. Ajuda a gente a fazer o nosso trabalho e é gratidão. A informação chega e a gente traz matéria assinada pelo Un News Brasil. Essa mãe, gente, ela foi identificada como Caterina. A Caterina é mãe da pequena Curiza. A menina, gente, tomava banho, mas mesmo assim a mãe sentia um cheiro fedorento na pele, um cheiro de podre mesmo. E ela não entendia. Por mais que ela desse banho na garota, aquele cheiro continuava na criança. Foi então que ela decidiu levar a criança pro médico. E o médico, gente, ao olhar pro rostinho da menina, ficou pasmo. Na mesma hora ele viu que tinha algo errado, começou a examinar e retirou um item bem estranho no nariz da menina. Havia uma espécie de esponja de banho podre no nariz da garota. E a mãe não conseguia tirar porque tava muito profunda essa esponja. Só realmente um médico com utensílios ali próprios pra isso é que conseguiu fazer tudo isso. Mas olha como serve de alerta pra gente sempre ficar de olho nos pequenos, né? Porque pode sempre acontecer uma surpresa como essa. Te encontro na próxima conexão. E aí